Eu sei você sofreu demais E sabe que eu não fui capaz Mas, mas, mas Aquele sonho que era meu Descobri não era seu É, não, deu Não deu certo o quanto a gente planejou Mas o amor nos deu mais uma chance Volte e vem viver esse romance Nega, chega junto, vem me amar, vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô doido, cê bagunça, nega Nega, a saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar Nega, ai, ai Eu tô pronto pra te amar Eu sei você sofreu demais E sabe que eu não fui capaz Mas, mas, mas Aquele sonho que era meu Descobri não era seu É, não, deu Não deu certo o quanto a gente planejou Mas, mas o amor nos deu mais uma chance Volte e vem viver esse romance Nega, chega junto, vem me amar, vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas, tô doido, cê bagunça, nega Nega, a saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar Nega, eu tô pronto pra te amar Nega, chega junto, vem me amar, vem cá Já tava arrumando a minha vida Já tava arrumando a minha vida Mas, tô doido, cê bagunça, nega Nega, a saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar Nega, ai, ai Eu tô pronto pra te amar Pronto pra te amar